Bom, então, vamos começar essa história que envolve roubo, choro, coroa, winner, drag race, Violet Chartkin e Gottmik, que tá ali como repórter investigativa. E hoje, uma vez por todas, vamos ouvir o trecho de No Guard, que é o podcast da Violet Chartkin vencedora da sétima temporada, e Gottmik falando sobre o roubo da coroa de Sharon Needles da quarta temporada. Pra você que é nova no mundo de drag race, pode não saber que Violet Chartkin foi acusada de roubar a coroa de Sharon Needles, vencedora da quarta temporada. E eu achei esse trecho que retiraram do podcast delas, eu resolvi trazer aqui pra gente entender de uma vez por todas a treta. Eu sei inglês? Bem capaz, eu não sei nada, mas eu pesco alguma coisa. Então é por isso que eu não vou traduzir esse trecho, mas a gente vai parando e vai analisando juntas. Claro, se eu errar algum termo que modifique o sentido da frase, por favor, me corrijam, tá tudo bem. A gente continua aqui embaixo nas nossas considerações, beleza? Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar a mamãe investigativa. E também, meninas, se inscrever lá na Twitch, Morgana Mensa com dois Ns no final, porque lá de quinta a domingo a gente joga Dead by Daylight e toda sexta-feira a gente assiste um episódio novo de RuPaul's Drag Race, décima quinta temporada. É de graça, vai pra lá, tá? Ó, ela disse que ela performava quando roubaram a coroa da Sharon Needles, ou ela roubou a Sharon Needles quando a Sharon Needles ganhou. Então, aí agora Mickey diz, eu quero que tu me conte o bapho. Aí ela disse, não foi eu que roubei a Sharon Needles. O meu amigo, Pan, daí deram colocar um Pi, que roubou a coroa da Sharon Needles. Então, não foi ela. Eu vou deixar correr um pouquinho e depois eu vou ir comentando. Ele não é famoso nos vídeos. Sharon estava lá na Atlanta, julgando uma paga, e, claro, como você faz, você usa a coroa para julgar a paga, e você dá o score. Diz que ele vai falar o nome sim, porque ela não é famosa e não tem problema dizer quem roubou a coroa da Sharon Needles, mas ainda assim preferiram ali mutar. Aí ela disse que ela estava concorrendo, a Wild Chat, que ela estava concorrendo num concurso e a Sharon, ela estava julgando, avaliando esse concurso e usando a coroa dela. Mostrou ali a foto para dizer que tem provas. esse club called Jungle called Burkhardt at the time. And I remember my friends specifically drove a black Mercedes. There was a bunch of my friends and they were like, we got you something. And I was like, in full, like, clown drag. They were like, yeah, yeah, we got you something. And I remember them being like, if this is Sharon Needles' crown, I'm gonna kill you. And they popped the trunk of their Mercedes and it's literally Sharon's crown, like, sparkling at me in like, a black... Passada! Então, elas estavam nesse concurso. A Violet estava concorrendo e as amigas da Violet estavam ajudando ela no backstage, né, a fazer os bafos e tal, se arrumar, né, se aprontar. E depois, ali desse concurso, elas iriam para um bar. Estamos entendendo? Para um bar, beber, para comemorar, fazer os bafos delas e tal. Quando elas saíram do concurso da Paz Jean Queen e elas foram ir para o bar, as amigas da Violet falaram, a gente tem uma coisa para te mostrar. Elas estavam com uma Mercedes preta, inclusive. Aí a Violet disse, se for a coroa da Sharon Needles, eu vou matar vocês, bichas. E quando elas abriram o capô, era a coroa da Sharon Needles. Ou seja, as amigas da Violet estavam lá sim para ajudar a Violet, mas segundo essa história, não foi ela que roubou. Ela entrou num carro com a coroa da Sharon Needles sem ela saber até então. Aí a reação dela. Não, ma'am. E depois, nós estávamos assistindo a próxima temporada, porque, no dia em dia, era, tipo, a Super Bowl. É, sim. Você literalmente estaria, tipo, get in the car, bitch, we're gonna miss Drag Race. Like, we're going to the bar. Eu lembro disso. Like, we would all, like... Então, o que ela está falando? Quando ela ficou sabendo, ela ficou passada, apavorada, ela disse, gente, entra no carro, vamos esconder isso, porque a gente vai perder a nossa chance de participar de RuPaul's Drag Race. Vocês roubaram a coroa de uma vencedora. Vocês estão loucas? We'd have to be on time at the bar because we didn't have logo. So, we're watching Jinx's season and the commercial comes on, Ru done it. And it's on YouTube. Now, I'll put it in. And it's literally a commercial about who stole Sharon's crown. Logo presents Ru done it. My crown, it's missing. You need to find the queen that stole my crown. Did the culprit leave any clues? Então, então, olha o bapho. A Violet disse que elas pegaram e falaram que a gente precisa voltar pro clube de uma vez pra tentar devolver essa coroa ou fazer alguma coisa. Não conseguiram. Aí, o que que acontece? Na próxima temporada, que era a quinta temporada, a propaganda da temporada era a Sharon Needles falando sobre o roubo da coroa dela. Porque, aparentemente, a logo tinha amado a história, todo o drama envolvendo e usou isso pra uma chamada da temporada. Porque, até então, todo esse bapho de terem roubado a coroa da Sharon Needles tinha ficado só no backstage de Drag Race. Só lá na parte do USA onde elas vivem. Então, todas as drag queens sabiam dessa função, desse burburo, mas não tinha sido levada ao grande público. Porém, neste comercial da logo da quinta temporada, foi levada a público e todo mundo ficou sabendo que roubaram a coroa da Sharon Needles. Então, foi isso. Aí, elas estavam assistindo num bar toda a função de Drag Race e quando foi ao ar esta propaganda, essa foi a expressão dela e das amigas. Tipo, meu Deus, estão falando da gente. Na televisão, vão matar a gente. Gente, o que que acontece? Mas olha como a Violet é falsa, né? Primeiro, ela disse que não foi ela que roubou. Segundo, ela disse que a gente precisa devolver essa coroa, senão a gente vai perder a nossa chance de entrar em Drag Race. Aí, depois, a logo faz uma propaganda falando sobre o roubo da coroa, torna isso mundial. Elas ficam passadas e o que que a Violet vai fazer com esse medo? Tira uma foto usando a coroa da Cheryl Needles e coloca no profile dela das redes sociais. Enfim, acho que Facebook na época, segundo a Gottmik disse. Ou seja, nesse momento, a Gottmik, ela não conhecia a Violet. Então, ela era uma das drag queens que pensava, será que ela roubou? Quando ela posta uma foto no profile usando a coroa da Cheryl Needles, é óbvio que as pessoas acham que foi ela. Apesar de, na história dela, não ter sido. Foram as amigas, né? I was like, I was, yeah, whatever. So I said it. Who stole Sharon's crown on international television? And she's a random girl in Atlanta sets up her profile picture on Facebook friends with tons of drag race girls. Random ass girl in Atlanta. Like, nobody knew. Crown, there's the crown. What the? Meu Deus. Uma piadinha do Bob Esponja da edição. A Got Me que tá falando exatamente o que eu falei pra vocês. Tipo, quem roubou a coroa da Cheryl Needles? Ninguém sabe quem roubou. Daí vai lá, ela, e se entrega, coloca a coroa na cabeça, tira uma foto com várias real girls que tinham ela nas redes sociais. Eu nunca ouvi de mim antes nas suas vidas. E eu falei, eu vou postar uma foto de mim wearing e postar como meu profile profile. e depois o que aconteceu? E depois foi como artigos que saíram. E depois a notícia local pegou isso. Você é tão uma pessoa escândalosa. Eu sei, isso nunca parou. O que ela disse? Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Quando eu postei essa foto, virou um escândalo. Todo mundo começou a me conhecer. Basicamente, foi isso que ela disse. Minha vida foi escândalosa. Escândalo! Você sabe o que aconteceu depois? Eles disseram, hey, você quer estar na drag race? Literalmente! Literalmente! Foi isso, né? Ela roubou a coroa e daí a Gottmik disse, sabe o que acontece depois? Eles se chamaram pra participar de RuPaul's Drag Race porque foi isso que aconteceu. Ficaram sabendo ali nesse meio tempo que foi ela que roubou a coroa. Na sétima temporada, quem entra pelo Orkrum, a Violet Shatkin e ainda ganha o programa depois desse drama matou. E depois aí eles devolveram a coroa pra Sharon Needles e ela teve a coroa dela de volta porque sim, depois que a Violet Shatkin posta uma foto usando a coroa da Sharon, é óbvio que daí eles já sabem quem é que roubou ou o que que aconteceu ali e vão lá e pegam a coroa da Sharon de volta. Isso é roubo, ela podia ter ido presa mas não, ela entrou na sétima temporada de Drag Race e ganhou! Então este foi o bafo explicado pela boca da Violet Shatkin. Se você sabe alguma informação diferente, se por um acaso teve alguma coisa muito importante nesse diálogo que eu não falei e não trouxe à tona, por favor, complementem aqui embaixo e vamos conversar o que que vocês acham a respeito disso porque visivelmente a Violet Shatkin tava louca por atenção, roubou uma coroa ou enfim, tava num carro onde estava uma coroa roubada e postou uma foto na internet usando essa coroa e a partir disso a vida dela mudou na cena drag onde ela atuava e também mundialmente quando a logo resolveu fazer a propaganda com esse drama da coroa da Sharon e também chamando ela pra concorrer de Drag Race e dando pra ela a vitória. Este foi mais um vídeo de Morgana Manson sua repórter investigativa se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like compartilhar nossas redes sociais e no mais que tia Morgana vai indo nessa meninas eu deixo um beijo a todos vocês porque vocês são lindos muah e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti